E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer um vlog aqui pra vocês, vou gravar um pouquinho do nosso dia. Vou pro centro aqui da minha cidade. Relevem os barulhos, porque a Maitê não foi pro colégio, como vocês podem ouvir. Vou adiantar as coisinhas do bebê, de kit higiene. Não pretendo comprar, assim, estoque, tipo, 10 xampus, 10 condicionador, 10 sabonete. Porque eu também nem tenho onde guardar e xampu de neném, essas coisas, dura muito. Porque usa muito pouquinho, né? Então eu vou passar na farmácia pra comprar, vou mostrar pra vocês quais produtos eu vou escolher, né? Tem base também as coisas que eu usei na Maitê, que eu gostei, que fez bem pra ela, que não deu alergia. E eu tô pensando em também comprar a banheira do bebê. Na gravidez da Maitê, eu comprei, na verdade eu ganhei, aquela normal, sem o suporte. E acabava com as minhas costas. Então eu acho que dessa vez eu vou comprar aquela com o suporte. Porém, eu não queria com o trocador, porque de qualquer forma eu sei que eu vou trocar o bebê na cama. Igual eu fazia com a Maitê. Então eu vou procurar, vou dar uma pesquisada em questão de valores também. Porque são coisas que, ao meu ver, não vale a pena comprar coisa muito cara. E se eu decidir comprar algumas outras coisas também, vou gravar tudinho pra vocês. Então vai deixando o like aí pra me ajudar. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Estamos aí em reta final, 32 semanas de gestação. Então agora vai ter bastante conteúdo, que eu tenho que correr contra o tempo e preparar tudo. Até porque a Maitê nasceu de 35 semanas. Então é melhor eu já estar preparada pra caso esse bebê seja apressadinho também. Né? E é isso. E agora vamos pro vídeo. Ó, aqui tá minhas companheiras. A Maitê tava toda arrumada. A Lana inventou de tomar sorvete. Aí eu vou limpar a boca da minha criança. Olha como tá linda. Dá uma voltinha. Pra gente ver como que você tá o look da gata, ó. Quis pôr blusa nova, nem serve nela. E ela quis pôr. Vamos limpar a boca pra eu poder sair, né? Sim. A gente tá aqui na Rachuelo. Eu deixei a Maitê na minha mãe. Porque não dá pra sair com ela. Ela mexe em tudo. E eu decidi que eu já vou comprar algumas coisas que eu vou levar pra maternidade pra mim. Que tem que ser pijama, calcinha, essas coisas. O povo tá tudo olhando pra minha cara. Escolhi um pijaminha aqui e vou mostrar pra vocês. Eu vou levar esse pijaminha aqui, ó. Lá na maternidade, né, gente. Porque de pijama. Ele tá 50 reais e eu vou levar. Vou levar o M. É ele e o shortinho. Gente, tô aqui procurando um shortinho branco pra Maitê. Porque vai ter a apresentação do colégio. Eu achei esse aqui. Tamanho 1, gente. Mas ele é grande. E aqui é elástico. Eu acho que esse serve. Eu vou levar ele. Qualquer coisa, eu venho trocar pelo 2. Porque o 2 é bem maior. A dona falou que é melhor eu levar um. Eu acho que vou levar um. Gente, tamo aqui na Casas Bahia. Acabei de comprar banheira. Não gravei porque não tem aqui na loja. Aí a gente pediu pelo site. Só tem no depósito, ele falou. É, aí vai chegar dia 16. Peguei uma banheira com trocador porque não tinha 100. Paguei R$299,90. E aí quando chegar eu mostro pra vocês. Gente, a gente passou ali no Torra pra pegar umas calcinhas. Porque, né, tem que comprar umas calcinhas mais... Maior, né? Pra levar pra maternidade. Então já passei lá, comprei. E agora a gente parou aqui pra comer. No Dell, parada obrigatória de sempre. A Lana tá aqui. E a gente vai comer. E eu vou levar a minha criança pra escola. E voltar pra cá depois. Tem um dia de paz. Aqui, ó. Filhinha da mamãe. Vai pra escolinha hoje. Tem provinha do Sarese. Vai ter que levar na escolinha, meu neném. Agora a gente saiu do Dell. Olha que eu ganhei um chocolatinho do Dell. Conheço ele por causa da minha amiga Julia. Vocês sempre me perguntam dela. A gente deu uma afastada, né? Cada uma seguiu só a vida. Mas às vezes a gente se fala. Gosto dela pra caramba. Mas a gente não tem mais aquele convívio, né? Mas ele é tio dela. Aí sempre que eu tô aqui no centro. A gente para lá pra comer, né? A Lana. Aí eu peguei esse chocolatinho de doce de leite. E agora eu tô indo levar a minha criança. Pra escola. Né, filha? Ah, mas eu não tô aqui. Aqui, minha filha dois. Então a mamãe vai levar pro colégio. Tchau, meu amor. Aí vim trazer minha criança pra escola. Boa prova pra você, filha. Prova minha do Sarese, né? Estudou direitinho. Vai tirar dez. Vai lá que você tá atrasada, vai. Bem, tchau. Mais tarde a mamãe te busca, tá? Você liga pra mamãe. Gente, cheguei aqui na Droga Raia. Agora eu vou entrar lá e pegar algumas coisas pro bebê. E vou mostrar pra vocês. Coisa de neném tá muito cara. Faz muito tempo que eu não compro, né? Porque shampoo, condicionador, a Matheus é da sala online que a gente ganha. De parceria, né? Então eu perdi noção do preço. Eu fui ver no aplicativo e, gente, tá muito caro. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou pegar aqui. O que eu vou escolher. Certinho. E eu venho na Droga Raia porque eu tenho desconto. Então eu pego um descontinho e já ajuda, né? Gente, eu vou pegar lá em sumedecido. Eu ia pegar o de recém-nascido, mas não tem. Então eu vou pegar alguns da Pampers normal. E depois eu compro de recém-nascido pra levar na maternidade, né? O de recém-nascido aqui vai ter o da Johnson's. Mas eu vou pegar o da Pampers. Então eu vou ver aqui qual que eu vou pegar. Eu vou pegar esse que vem 4. Tá R$41,90. Eu vou levar ele. O preço, como vocês já viram, R$41,70. Da parte de pomada, eu vou levar a que eu sempre usei na Maite. Acho que tá R$47,99. Essa aqui, ó. Fralda. Tem uns pacotes em casa. Eu não gosto de fazer estoque. Porque fica acumulando coisa. Eu não tenho onde enfiar. E também porque eu não sei como vai ser o desenvolvimento do bebê. Então tem algumas RN e umas RN mais, que ela é bem grande. A marca da Pampers, o tamanho dela é bem maior do que as outras marcas. Então eu não vou pegar a fralda. Eu vou pegar dessa parte aqui. Vou levar o shampoo. O mesmo que eu usei na Maite. R$17,59. E o condicionador tá R$14,69. Esse hidratante, gente, eu amava usar ele na Maite. Então eu vou levar. R$21,99. A cestinha. De sabonete, eu acho que eu vou levar esse aqui. Ele é do pé à cabeça, mas eu gosto de usar shampoo no bebê. Então, não sei se eu levo ele ou levo a hora do sono. Acho que eu vou levar esse aqui pra usar primeiro. Por ser recém-nascido. Depois eu já mudo pra hora do sono. Então eu vou levar ele. R$23,69. Gente, agora eu tô em dúvida. Eu acho que eu vou deixar esse da Johnson. E vou levar esse aqui, ó. Porque eu vejo bastante o pessoal falando que é bom. Porque é de camomila, né? Então, eu acho que eu vou trocar. Só tem ele aqui. Só que ele é menor. E é R$29,39. Vou levar esse cotonete aqui. Peguei também um termômetro. Que é o que tinha em casa, mas quebrou. É, gente. Então aqui eu vou levar isso. Depois eu vou pegar o lenço de recém-nascido da Pampers. E aqui vai ser esse aqui que eu vou levar. Agora eu vou passar no caixa pra ver quanto vai ficar essa brincadeira. E aí E aí E aí E aí Então, gente, mostrar aqui pra vocês o kit higiene do bebê, como ficou. Fralda é a Premium Care que eu usei na Maitê, então já comprei dela. Eu tenho cinco pacotes aqui em casa, então vou usar eles, aí conforme for acabando, a gente vê, né, o tamanho que o bebê vai estar usando e eu vou comprando mais. Peguei o lenço lá, só que eu tirei um pra deixar na mochila da Maitê. E eu vou pedir uma caixa no supermercado extra de recém-nascido, que vem com 12 e tá com preço muito bom. A pomada, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ela vem em duas e é da grande, então dura muito. Olha, gente, abri a pomada pra mostrar pra vocês. Ela é a de 60 gramas, tem a outra que é menorzinha, que dá tipo metade dela. Aí vem duas dentro da caixa e dura bastante. Essa marca aqui é maravilhosa, foi o pediatra da Maitê na época que recomendou. Então eu comecei a usar e agora que eu vou ter outro bebê, já optei por comprar dela também. Dessas coisas aqui eu peguei esse cotonete, o creminho que eu mostrei pra vocês. Depois que essas coisas aqui acabarem, eu vou comprando da hora do sono, porque eu amava usar na Maitê, é muito bom. O cheirinho também é maravilhoso, então depois eu vou ir trocando pela linha completa da hora do sono. O sabonete eu optei por pegar esse aqui mesmo, aí depois eu compro mais. Porque daqui o que mais usa é o sabonete, né gente? O restante dura bastante. O shampoo e o condicionador. A Maitê tá resmungando porque ela chega do colégio com sono, tá? Então, hoje é outro dia que eu tô mostrando pra vocês, então ela tá com sono e daqui a pouco ela dorme. Shampoo e o condicionador, que eu gosto desses. E o termômetro. E essa revista que eu comprei lá também pra ajudar o hospital de câncer. Eu comprei pra ajudar. E como vocês viram, o preço deu acho que R$187. E, gente, teve umas coisas que eu esqueci, que foi o álcool, porque normalmente eles dão na maternidade, né? Então, provavelmente eles vão dar. E um perfuminho, uma madeira, essas outras coisas, mas daí eu vou gravando conforme eu for comprando. Aí, gente, como eu falei pra vocês, peguei umas calcinhas lá na Torra, Torra, peguei cinco na verdade. E lá na Riachuelo foi só o que eu tinha mostrado pra vocês mesmo. Um pijaminha, que eu já experimentei, ficou ótimo no corpo. Uma gracinha. Aí eu vou comprar mais um, né? Não ficou tão curto, eu achei que ia ficar menor, mas ficou certinho. E o short da Maite, pra apresentação do colégio que vai ter. Inclusive, não experimentei nela ainda, já vou experimentar agora, pra caso precise trocar, né? Dê tempo de eu ir lá fazer a troca. E, gente, foi essas comprinhas, né? Eu não consigo mostrar a banheira pra vocês, porque não tinha lá na loja. Vai chegar semana que vem. Aí eu mostro bonitinho pra vocês. Se eu não me engano, é Burigoto, o nome da marca, né? Da banheira. E ela vem trocador, tudo certinho, suporte. Eu queria sem o trocador, porém não tinha. Aqui ele me mostrou lá, era essa e outro modelo. Aí eu escolhi essa. E aí eu comprei. Como eu falei, foi R$299,90. E esse é o kit higiene básico. Eu não tenho nem onde guardar, tipo, o estoque. E não vejo necessidade de fazer, porque eu faço compra no mercado todo mês. Então, conforme for acabando, eu vou comprando. A única coisa que eu vou comprar mais é lenço. Porque a Maite também usa, né? Então, ela usa assim, né? Não... Igual um nenenzinho. Eu sempre gosto de deixar um dentro da mochila dela. Mas por agora ela também não vai usar, né? Porque já vai entrar de férias. Mas, enfim... Essas são as coisas que eu vou usar nele. Se eu não gostar de algum produto, se eu achar que não deu bem nele, deu alergia a alguma coisa... Aí eu troco e vou atualizando vocês por aqui. Vou mostrando tudinho pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu ia comprar mais coisas, né? Eu ia ver bolsa da maternidade, se eu vou comprar mesmo ou não. Com a saída, a maternidade dele. Porém, não deu tempo. Porque eu tinha que levar a Lana na escola. Aí eu já peguei e fui buscar a Maite na minha mãe. E acabei deixando pra outro dia. Mas aí, quando eu for, eu gravo outro vlog pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra me ajudar. Se inscreva no canal, se vocês forem novos por aqui. Ativa o sininho pra receber todos os próximos vídeos. E me sigam lá no meu Instagram, que eu vou estar deixando aqui. Tô sempre online, interagindo. A minha gatinha tá aqui, ó. Gosta de dar carinho na barriga. A Maite tá aqui deitada jogando. Chegou do colégio. Enfim, é isso. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.